No fundo de uma cela fria Estava eu e a solidão A alegria tinha ido embora Eu esperava a hora da execução O pranto molhando meu rosto Eu revendo meus pecados Me vi num beco sem saída Pois durante a vida eu fiz tudo errado Eu sofrendo ali desesperado Chegou um soldado Tirou as correntes e falou pra mim Você vai se livrar da morte É seu dia de sorte Você pode ir E ele disse vai em paz Você não tem mais nenhum motivo pra ficar Outra pessoa vai morrer em seu lugar Eu era um criminoso Eu era um criminoso e ele era sem pecado Eu estava sendo sorte e ele sendo condenado Eu era a malícia e ele era sem maldade Eu era a mentira e ele era a verdade Eu estava em plena guerra Ele trouxe a minha voz Ele era Jesus Cristo e eu era barra paz É um prazer pra Daniel e Samuel Poder cantar Poder cantar com essa dupla Que tem abençoado o Brasil e o mundo Com as suas canções Do Univoz Eu sofrendo ali desesperado Chegou um soldado Tirou as correntes e falou pra mim Você vai se livrar da morte É seu dia de sorte Você pode ir E ele disse vai em paz Você não tem mais nenhum motivo pra ficar Outra pessoa vai morrer em seu lugar Eu era um criminoso e ele era sem pecado Eu estava sendo solto Eu estava sendo solto e ele sendo condenado Eu era a malícia e ele era sem maldade Eu era a mentira e ele era a verdade Eu estava em plena guerra Ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo e eu era barra paz Ele era Jesus Cristo e eu era barra paz Jesus Cristo e eu era barra paz Não desista de viver Jesus ama você Você é mais caro que o ouro E nem um tesouro vale mais que a tua vida Você chora todo dia Já não tem mais alegria Nem vontade de viver Nada mais te satisfaz Pra você tanto faz Viver ou morrer E o semblante está sempre triste E o sorriso já não existe Nada mais tem graça pra você A esperança foi embora Você só lamenta e chora E só pensa em morrer Não, não desista de viver Jesus ama você Por que ele deu a vida Você é mais caro que o ouro E nem um tesouro Vale mais que a tua vida Jesus lá na cruz Seu sangue derramou E pela tua vida Um alto preço ele pagou Sua vida é preciosa Não pode acabar assim Se alegra nessa hora Porque Jesus agora Na tua dor vai por um fim Não, não desista de viver Jesus ama você Por que ele deu a vida Você é mais caro que o ouro E nem um tesouro Vale mais que a tua vida Não, não desista de viver Jesus ama você Por que ele deu a vida Você é mais caro que o ouro E nem um tesouro E nem um tesouro E nem um tesouro Vale mais que a tua vida Oh, não, não desista de viver Jesus ama você Por que ele deu a vida Pra você É mais caro que o ouro E nem um tesouro Vale mais que a tua vida Vale mais que a tua vida Nada vale mais que a tua vida Vale mais que a tua vida E nem um tesouro 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 Caído estava ele à beira do caminho Ferido e machucado e sofrendo sozinho Depois de ter sido atacado por salteadores Ele sentia as dores das feridas que ficaram Passando o sacerdote a viver no mesmo caminho E vendo seu estado não lhe estendeu a mão Em seguida também passou um levita Vendo aquela cena triste, mas não teve compaixão Mas também passou ali o bom samaritano E vendo aquele homem se moveu de compaixão E curou suas feiras Esse bom samaritano O seu nome é Jesus Não importa o seu estado Se todos passarão de lado Ele vai te dar parida Ele é o bálsamo de giliade que cura as feridas Ele é o remédio pra curar o tédio dessa sua vida Se no seu caminho todos te desprezam E não vê sua noção Não se desespere o bom samaritano Hoje te estende a mão Alex, e pra cantar conosco vamos convidar a dupla mais querida do Brasil Ela, Daniel e Samuel É um prazer muito grande estar aqui com vocês Além Alex Vamos cantar Mas também passou ali o bom samaritano E vendo aquele homem se moveu de compaixão E curou suas feridas Este bom samaritano O seu nome é Jesus Não importa seu estado Se todos passarão de lado Ele vai te dar parida Ele é o bálsamo de giliade que cura as feridas Ele é o remédio pra curar o tédio dessa sua vida Se no seu caminho todos te desprezam E não vê sua ilusão Não se desespere o bom samaritano Hoje te estende a mão Não, não, não se desespere o bom samaritano Hoje te estende a mão Se você pensa que não tem mais solução É nessa hora que Deus entra em ação Porque Deus age onde acaba sua força Pra te provar que ele é Deus e provisão Deus não livrou Daniel daquela copa Porque Daniel precisava ser provado Mas Deus fechou a boca da aqueles leões Para provar que ele é Deus e provisões E para o seu nome ser glorificado Querido irmão, mesmo Deus do passado Hoje está do nosso lado para nos abençoar Siga em frente, você não está sozinho Tem um anjo em seu caminho Ordenado pra te ajudar Eu sei que às vezes é difícil de seguir Mas não pode desistir Você tem que caminhar Siga em frente porque Deus está contigo Só pode alcançar vitória Quem não para de lutar É com muito carinho que convidamos para cantar com a gente Os nossos amigos e irmãos em Cristo Daniel e Samuel É um prazer, nossos irmãos adoradores Deixa com a gente Todas as lágrimas que você já derramou Creia que elas não chegaram até o chão Porque o anjo do Senhor as recolheu Isso é prova que Deus entrou em ação Deus não suporta ver o choque de um bem Pois imediatamente Ele monta o céu Quebra as cadeias Quebra os laços e muralhas Se está no fogo Ele entra na formália E vai provando Para todos que é fiel Querido irmão, mesmo Deus do passado Hoje está do nosso lado Para nos abençoar Siga em frente Você não está sozinho Tem um anjo em seu caminho Ordenado para te ajudar Eu sei que às vezes é difícil de seguir Mas não pode desistir Você tem que caminhar Siga em frente porque Deus está contigo Só pode alcançar vitória Quem não para de lutar Siga em frente porque Deus está contigo Só pode alcançar vitória Quem não para de lutar Eu sei que às vezes é difícil de seguir Eu sei que às vezes é difícil de seguir Eu conheço um Deus glorioso Poderoso que é cem por cento Sua majestade, sua glória, seu poder está em todo lugar Universo, as estrelas no céu Provam quanto Ele é grande e fiel Ele é um Deus que do nada faz tudo Ele é cem por cento É o Emmanuel Por sua palavra Ele criou o céu A terra e o mar Fez o homem sua imagem Semelhança para tudo Governar Ele é cem por cento em tudo o que faz Sem por cento em tudo é capaz Mesmo estando acima do universo Ele está por perto Ele é demais Sem por cento sem comparação Verão, digno de adoração Nunca perde guerra nem batalha Ele é sem explicação É cem por cento A ciência não pode explicar Cem por cento Como Ele nunca a verá Cem por cento Dos seus olhos nada foge Pois não há limites no seu enxergar Deus é cem por cento Sua voz soa como um trovão Cem por cento Sonda a alma, mente e coração Cem por cento Vinte e quatro horas está ao seu lado Dando provisão Deus é cem por cento Deus é cem por cento Deus é cem por cento Adore e glorifique Ele é o rei da glória E hoje quer te dar vitória É com muito prazer que apresentamos A dupla Pedro e Maicon Cantem! Ele é cem por cento Em tudo que faz Cem por cento Em tudo é capaz Mesmo estando acima do universo Ele está por perto Ele é demais Cem por cento Sem comparação Soberano, digno de adoração Nunca perde guerra nem batalha Ele é sem explicação É cem por cento A ciência não pode explicar Cem por cento Como ele nunca arreia Cem por cento Dos seus olhos Nada foge Pois não há limites No seu enxergar Deus é cem por cento Sua voz soa como um trovão Cem por cento Sonda a alma, mente e coração Cem por cento Vinte e quatro horas está ao seu lado Dando provisão Deus é cem por cento Deus é cem por cento Deus é cem por cento É cem por cento Deus é cem por cento Adore e glorifique Ele é o rei da glória E hoje quer te dar vitória E hoje quer te dar vitória Valeu Daniel e Samuel Neste momento Eu convido você A adorar a Deus É verdade meu amigo Ed Adorar a Deus é um dever de todos nós Adorar esse Deus que faz maravilhas pelo seu corpo Vamos lá Para te adorar Pra te louvar Ó Senhor estou aqui Pra te adorar Pra te louvar Reconheço que eu nasci Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Pra te louvar Pra te louvar Senhor Senhor estou aqui Estou aqui Pra te adorar Pra te louvar Reconheço Reconheço que eu nasci Quantas bênçãos eu recebo De tuas mãos Quantos milagres Tenho visto A alegria invadiu meu coração Com tua presença Com tua presença Jesus Cristo Pra te adorar Pra te louvar Ó Senhor estou aqui Estou aqui Eu admiro muitos compositores Que Deus tem levantado neste Brasil E eu e a Célia com muita alegria Queremos convidar os nossos amigos Pra cantar neste CD Daniel Samuel Toda vez que eu olho pra você Vejo quantas coisas Deus tem feito em tua vida Como o Senhor tem te usado Pra compor canções tão fortes e ungidas Vejo que o Senhor Vejo que o Senhor consagrou as tuas mãos Te escolheu, te separou E te encheu de um são Com alegria meu amigo Quero te convidar Pra me ajudar compor E cantar esta canção Eu também vejo que Deus é com você Tenho usado tua vida nessa terra Muito mais eu creio que Deus vai fazer Ele sempre faz bem mais do que se espera Na verdade não vou só te ajudar Estou aqui para compartilhar O dom que Deus nos deu Ele mesmo separou as nossas vidas E nos escolheu pra sermos instrumento seu Você fala de vitória e eu falo de unção Você fala de guerreiro e eu falo de campeão Tudo que nós escrevemos é para a glória de Deus Porque Ele nos consagrou pra abençoar o povo seu Você fala de alegria e eu falo de poder Você diz que o bem de luta Eu digo que Ele vai vencer Cada hino que compomos por Deus é avaliado E nós só gravamos se por Ele é aprovado Para a glória de Deus Para a glória de Deus Para a glória de Deus Mais um hino pra você e eu Mais um hino pra você e eu Me alegro ao ver que Deus é com você E tenho usado tua vida nesta terra Muito mais eu creio que Deus vai fazer Ele sempre faz bem mais do que se espera Na verdade Deus nos deu esta canção Vamos compartilhar o dom que Ele nos deu Ele mesmo consagrou as nossas vidas E nos separou pra sermos instrumentos seus Você fala de Deus Você fala de vitória e eu falo de unção Você fala de guerreiro e eu falo de campeão Tudo que nós escrevemos é para a glória de Deus Porque Ele nos consagrou pra abençoar o povo seu Você fala de alegria e eu falo de poder Você diz que o crente luta eu digo quem vai vencer Cada hino que compomos por Deus é avaliado E nós só gravamos se por Ele é aprovado Pra glória de Deus Pra glória de Deus Pra glória de Deus Pra glória de Deus Mais um hino pra você e eu Obrigado Daniel e Samuel Obrigado Anilda, obrigado Célia Obrigado Anilda, obrigado Célia As vezes no silêncio do seu quarto Você chora sozinho e pensa que ninguém te vê O coração magoado quase a ponto de explodir É grande o desespero e você pensa não vou conseguir Não vou conseguir Não vou conseguir São tantas madrugadas, noites frias, sombidão Você às vezes no silêncio do seu quarto e você Você às vezes pensa não ter solução Mas há sempre alguém bem do seu lado Contempla a sua dor e chora com você Chora com você Chora com você Saiba que Jesus é a saída Ele quer curar Ele quer curar suas feridas E vai mudar pra sempre o seu viver E quando você estiver chorando E quando você estiver chorando As lágrimas não vão cair no chão Se lembre que Jesus está contigo E enxugará com suas mãos São tantas madrugadas, noites frias, sombidão Você às vezes pensa não ter solução Mas há sempre alguém bem do seu lado Contempla a sua dor e chora com você 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 Devole para trás Jamais desisto Insista Deus não te esqueceu Não precisa temer Ele vai com você Vai com você Saiba que Jesus é a saída Ele se importa com você Ele se importa com você Ele quer curar suas feridas E vai mudar pra sempre o seu viver Por fogo Por fogo E quando você estiver chorando As lágrimas não vão cair no chão Não vão cair no chão Lembre que Jesus está contigo Vem enxugará com suas mãos Vem enxugará com suas mãos Se teu coração está ferido O rosto se apagou Não brilha mais Seu barco em alto mar está perdido Arremessando contra os vendavais Amigos se afastaram de repente Você gritou, chamou, ninguém te ouviu Caído no engano da serpente Assim ficou você e ninguém viu Mas Jesus vem vindo em sua direção E você crê vai mudar a situação A tal serpente ele já esmagou O inimigo já pisou Tudo pra te dar a mão Ele é esperança dos que estão aflitos e desesperados Ele é descanso dos que estão meus braços Ele é amigo de quem vive só Ele é aquele que ouve humilde e necessitado E com seu poder abate o exaltado Hoje com certeza vai ter que do pó Mas Jesus vem vindo em sua direção Se você crê vai mudar a situação A tal serpente ele já esmagou O inimigo já pisou O inimigo já pisou Tudo pra te dar a mão Ele é esperança dos que estão aflitos e desesperados Ele é descanso dos que estão cansados Ele é amigo de quem vive só Ele é aquele que ouve humilde e necessitado E com seu poder abate o exaltado Hoje com certeza vai ter que do pó Vai ter que do pó He ter que do pó Essa paz que eu sinto em mim é verdadeira Essa paz que eu sinto em mim não é passageira Essa paz que eu sinto em mim foi conquistada lá na cruz E essa paz que eu encontrei só em Jesus Essa paz que eu sinto é tudo que eu preciso Essa paz que eu sinto em mim me leva ao paraíso Essa paz que eu sinto em mim o mundo não pode sentir Com Jesus eu tenho paz e sou feliz Agora eu tenho paz, agora estou na paz Sofrimento e tristeza eu não quero nunca mais Agora eu tenho paz, agora estou na paz Jesus Cristo é a verdadeira paz Chega pra cá Daniel e Samuel pra cantar com a gente Estamos chegando pra falar de paz É isso aí Pedro e Paulo Essa paz que eu sinto é tudo que eu preciso Essa paz que eu sinto em mim me leva ao paraíso Essa paz que eu sinto em mim o mundo não pode sentir Com Jesus eu tenho paz e sou feliz Agora eu tenho paz, agora estou na paz Sofrimento e tristeza eu não quero nunca mais Agora eu tenho paz, agora estou na paz Jesus Cristo é a verdadeira paz Agora eu tenho paz, agora estou na paz Sofrimento e tristeza eu não quero nunca mais Agora eu tenho paz, agora estou na paz Jesus Cristo é a verdadeira paz Jesus Cristo é a verdadeira paz Jesus Cristo é a verdadeira paz Ministério do Leaf Ministério do PLA Fé Eu sei que não mereço esse grande amor que tens por mim Por me amar, pagaste um alto peso, numa cruz sofrer por amor a mim Não consigo compreender esse amor tão grande, tão lindo Por mim Logo eu tão falificador, sei que não mereço esse teu amor Não consigo compreender esse amor tão grande, tão lindo Por mim Logo eu tão falificador, sei que não mereço esse teu amor Isaac Gospel Produções, esse sim é moral Eu sei que não mereço esse grande amor que tens por mim Por me amar, pagaste um alto peso, numa cruz sofrer por amor a mim Não consigo compreender esse amor tão grande, tão lindo Por mim Logo eu tão falificador, sei que não mereço esse teu amor Não consigo compreender esse amor tão grande, tão lindo Por mim Logo eu tão falificador, sei que não mereço esse teu amor Logo eu tão falificador, sei que não mereço esse teu amor Oh, no Eu passo a duas horas em frente ao espelho Tô se maquiando, flechando o cabelo Salto alto, troço alegre, vestidinho curto Toda perfumada de pacote vermelho Com a briga embaixo do braço é primeiro entrar no futuro Eu tô lá na frente chamando a atenção de todo mundo Na hora da oração ela corre pro banheiro Pastor tá num azete e o inimigo tá com medo Senta no banco, fica olhando pros varões Tá na cara isso não, é de Deus meus irmãos Essa irmã não tá sozinha, obra de Satanás Bomba girapura, bota a mão que cai Eu disse bota a mão que cai, bota a mão que cai Em nome de Jesus tá arrependido o Satanás Bota a mão que cai, bota a mão que cai Em nome de Jesus tá arrependido o Satanás Vou passar duas horas em frente ao espelho Só se maquiando, flechando o cabelo Salto alto, troço alegre, vestidinho curto Toda perfumada de batom vermelho Com a briga embaixo do braço é primeiro entrar no futuro Você tá lá na frente chamando a atenção de todo mundo Na hora da oração ela corre pro banheiro Pastor tá num azete e o inimigo tá com medo Senta no banco, fica olhando pros varões Tá na cara isso não, é de Deus meus irmãos Essa irmã não tá sozinha, obra de Satanás Bomba girapura, bota a mão que cai Eu disse bota a mão que cai, bota a mão que cai Em nome de Jesus tá arrependido o Satanás Bota a mão que cai, bota a mão que cai Em nome de Jesus tá arrependido o Satanás Eu disse bota a mão que cai, bota a mão que cai Em nome de Jesus tá arrependido o Satanás Bota a mão que cai, bota a mão que cai Em nome de Jesus tá arrependido o Satanás Música